A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me leva pra casa, me chama que eu vou Me dá seu carinho, eu quero esse amor Não dá pra esconder, eu amo você Vem ficar comigo O meu corpo quer o seu, meu olhar buscando os teus, num disfarço Faço noites acordado aqui sozinho, sem seu abraço Me leva pra casa, me chama que eu vou Me dá seu carinho, eu quero esse amor Eu quero você, não me faz sofrer Vem ficar comigo Me leva pra casa, me chama que eu vou Me dá seu carinho, eu quero esse amor Não dá pra esconder, eu amo você Me leva pra casa, me chama que eu vou Me dá seu carinho, eu quero esse amor Eu quero você, não me faz sofrer Vem ficar comigo, vem ficar comigo Me leva pra casa, me chama que eu vou Me dá seu carinho, eu quero esse amor Me dá seu carinho, eu quero esse amor Não dá pra esconder, eu amo você Vem ficar comigo Vem ficar comigo